Obrigada Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, eu até achei algo surreal vir hoje aqui responder aos Srs. Deputados a propósito deste enredo e falar de Abril. Sra. Ministra, falar de Abril é respeitar o Parlamento. Falar de Abril é responder aos Srs. Deputados. Falar de Abril é responder, é falar a verdade, que é algo que não tem acontecido neste processo todo. Porque alegadamente aquilo que nós sabemos é que todas as afirmações que têm vindo sido trazidas são todas elas contraditórias. E portanto, falar em Abril é falar a verdade. Falar em Abril é cumprir a lei, Sra. Ministra. Falar em Abril é, efetivamente, os serviços de informação atuarem de acordo com a lei. E falar em Abril, Sra. Ministra, se me permite, aquilo que fez na sua intervenção inicial, mais parecia um comício, e nós não estamos nessa fase, de procurar aqui salvar o Governo e criticar, no fundo, aqueles que têm o direito e o dever de procurar o esclarecimento da verdade. Foi para isso também que a Sra. Ministra foi chamada ao Parlamento, e é por isso que estamos aqui a colocar estas questões. Isso, sim, Sra. Ministra, é cumprir Abril. Respeitar o Parlamento, acima de tudo. Relativamente às questões que tenho para lhe colocar, a Sra. Ministra confirmou há pouco que o Sr. Ministro das Infraestruturas terá-lhe telefonado. Um telefonema curto, rápido. Eu gostava de saber exatamente que factos é que foram relatados nesse telefonema. O que é que lhe foi dito? Foi-lhe dito que existiu um roubo? Sim, porque o Sr. Ministro afirmou publicamente diversas vezes que tinha existido um roubo de um computador do seu gabinete. Aliás, afirmações essas também confirmadas pelo Sr. Primeiro-Ministro. Mas o Sr. Ministro das Infraestruturas afirmou que quando ligou à Sra. Ministra da Justiça, a Sra. Ministra da Justiça sugeriu que contactasse a Polícia Judiciária, mas que contactasse também o SIS. E, portanto, essa é a questão. Nós queremos saber se o Sr. Ministro das Infraestruturas não falou a verdade, Sra. Ministra. Então, a Sra. Ministra diz-nos que só sugeriu o contacto à Polícia Judiciária. É que o Sr. Ministro das Infraestruturas disse mais alguma coisa. Disse que a Sra. Ministra também sugeriu contactassem o SIS. Mas a Sra. Ministra sugere que contactem o SIS perante um roubo do computador. Agora os serviços de informação são responsáveis por levantarem computadores do Ministério das Infraestruturas. Mesmo que esse computador contenha informação classificada, Sra. Ministra, não está aqui em causa nenhuma produção de informações. E ao SIS compete produzir informações. A Sra. Ministra sabe disso. Mas que informações é que foram produzidas em todo este enredo? Bem, sabíamos que o computador existia, que o computador era do Ministério, era do Governo. Sabíamos também que o computador continha informação classificada. E também sabíamos onde estava o computador e com quem estava. Então eu não percebo porque é que a Sra. Ministra da Justiça terá sugerido ao Sr. Ministro das Infraestruturas que contactassem o SIS. Portanto, aquilo que nós queremos, vou-lhe deixar todas estas questões, essencialmente para perceber se o Sr. Ministro João Galamba não falou a verdade, porque a Sra. Ministra desmentiu há pouco. Muito obrigada.